e existe três tipos quatro tipos de compressor quatro é quatro vou explicar o primeiro de todos o primeiríssimo de todos que é o varimu o varimu funciona o seguinte você tem uma primeira amplificação valvulada aqui a amplificação valvulada segundo às vezes até um terceiro estágio normalmente em três estágios valvulados como nos compressores aí lá na saída ele pega um sinal manda para o circuito de detector o que é o circuito de detector ele pega a onda senoidal aqui retifica às vezes full rectify às vezes half rectify aí com o circuito simples desse jeito aqui ó e um capacitor é detalhe que o positivo que passou até com esse circuito simples aqui a gente tem um ataque e o release isso vai vai filtrar essa retificação então quando eu falo aqui assim ele filtra essa retificação vai acontecer assim o ataque é o tempo do capacitor carregar aqui que carregou e o release é o tempo do capacitor descarregar mesmo sem som o capacitor ainda tem carga e você vai ter o compressor vou respirando ainda recuperando né recover time que tem gente chama o release eu fiz alguns 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 né no início temos antigos aí beleza essa tensão é descer e é negativa o que que ela descer sendo que ela varia ali corrente corrente da varia ela é uma tensão descer porque ela acompanha a onda então quando a gente retifica a onda ela vira descer corrente contínua só que essa corrente contínua ela varia com a é com a com a com a onda com áudio sacou então ela é assim não ela é de seca ela é de ser só que ela ela depende do volume do áudio a ser para lá te dar uma corrente de ser equivalente entendeu então ela é uma corrente de ser por definição e tranquilo bom que que eu faço com essa corrente de ser então eu pego essa corrente essa tensão e jogo na grade da válvula bom então que que a grade da válvula a grade da válvula é o elemento da válvula que permite o fluxo de elétron que controla o fluxo de elétron a grade então quanto mais negativa a grade fica menos elétrons passa menos elétron passa menos corrente menos tensão então ele diminui o volume quando passa é tensão menor no 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 elétron e aí a curva equivalente a curva a característica da válvula é muito fácil de trabalhar porque ela 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 é desse jeito aqui a curva de transferência então vamos dizer que esse ponto aqui tem uma inclinação né tem uma reta tangente nesse ponto aqui a reta tangente nesse ponto quiescente essa inclinação aqui é o ganho e aí mostrando por um gráfico mesmo aqui a gente tem corrente na placa e aqui a gente tem tensão na grade quanto mais alto eu falar mais alto eu falo mais negativo fica aquela tensão a descer que eu joguei na placa né então ela vem para cá empurra o ponto quiescente para cá o que que acontece com aquela inclinação ela ficou menor aqui tá vendo não é menor a inclinação aqui o animal olha para cá não é menor é então o que acontece com o ganho menor também só que o mais maluco dessa história é que você fala o ganho diminui aí ele diminui aí ele já estava diminuído aí então ele fica daquele jeito você tá ligado então isso a conta isso que vai me dar de característica como a gente já conhece os compressores e os os caras estão acostumados com o ni com não sei o que e tal como a válvula está sempre comprimindo o varimu dependendo do threshold threshold assim não é um threshold tá ligado é tipo é mais é a quantidade desse dessa desse desse sinal que você manda para o negócio depois a galera veio com uma miguelagem de rádio não sei o que nos varimu não é ele só ele não tem nem threshold vou dizer dessa forma a gente tem só a quantidade desse 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 detecta sinal de detecta a gente injeta na grade e ela vai comprimir mais ou menos sacou então é a curva tá sempre assim ou ela tá assim ou ela tá assim tá vendo ou ela tá assim então é mais ou menos essa curva aqui do compressor não tem um negócio assim puf três três shows tá aqui aí você tem um ni você tá ligado deu o varimu não tem isso o varimu só vai fazer isso aqui com a curva até deixar a curva assim é ele ele não vai conseguir fazer nunca é ficar assim reto aqui reto compressor óptico consegue chegar em quase reto o vc a consegue chegar no reto aqui dependendo do release bom a vantagem do varimu o varimu tem vantagens tá muitas vantagens se você quer comprimir musicalmente falando fazer a música funcionar então varimu é o cara musicalmente falando por isso que galera fala que do maletom funciona em todos os negócios tá ligado mas então para o meu compressor varimu é porque ele é muito musical é por isso o ni dele é infinito o ni o valor do nick se ele lá 12db por exemplo ó você tem um compressor aqui uma curva assim de compressão né aqui então você tem você tem o seu threshold né aqui é o compressor um pra um né linear um pra onde eu vou falar nesse termo linear e aí você tem entrada e saída é isso aqui é tudo em db tudo em db então o seu threshold tá em menos sei lá 10db tá aí o ni é assim tá ligado é uma curva ó lá ele começou aqui e acabou aqui então esse espaço aqui ó é o ni por exemplo aqui eu posso falar que ele tem 8db 4db aqui 4db aqui 4db aqui beleza o varimu não tem isso o ni dele é infinito ele começa lá lá no inferno e termina lá no outro inferno ou no céu né dependendo da crença aí da beleza então o que a gente tem que entender não é nem a parte da tensão descer não sei o que como é que é tal é uma coisa muito importante primeiro você tem uma amplificação aqui e a amplificação final pronto tem tem compressor tem uns altec que tem transformador intermediário pra que isso cara é pra engenharia cara eles queriam o máximo de ganho possível porque eles ligavam microfone nesses compressores e e era para comunicação de guerra então o compressor surgiu para limitar o volume na saída porque a gente tem antigamente amplitude modulation então a a a a am né a comunicação entre os entre os rádios de guerra em muitos anos atrás era era em amplitude modulação de modulação de amplitude então quanto mais alto o sinal pega ele aumenta a banda e aí ia para outra banda você tá conversando com o cara se você desse um grito voop e se sintonizasse lá em poucos em 450 kHz não sei quanto ele ia pegar ele ia abrir a banda então você tinha que botar um compressor para limitar então a primeira coisa que o nome dele é um amplificador level amplifier tipo um amplificador mas limitado você tá ligado alguma coisa assim por isso chama limiter também na parada talvez o termo limita seja porque eles consideram que o ataque seria zero a gente não pode tirar aquele resistor porque senão a corrente inicial ele ia ficar muito alta aí vai dar um vai dar um vai dar um bambizinho ali na sabe então tem que ter um resistor mínimo ali tá esse resistor mínimo é definido cara você pode definir ele empiricamente eu acho que não tem outra forma porque depende do capacitor enfim foda-se é sacou então o compressor é para isso depois ele foi usado para o áudio depois ele foi usado para outras coisas por rádio ou ao áudio foi o último velho estúdio gravação estúdio foi o último você tem que entender isso então as coisas que vieram para o estúdio eram feitas para outras para outras paradas cara o gravador era para gravar conversa você tá ligado ah beleza tudo bem a primeira coisa que fizeram foi gravar conversa sacou aí depois no disco depois veio música e tal enfim bom então vamos voltar no varimu lá o varimu é um amplificador né é um leveling amplifier ou LA né e ele tem uma ele é feedback ou seja ele vai pegar é o feedback você tá ligado ele é a alimentação para trás assim ele pega o som que já foi amplificado passa por um detector e aí ele joga esse sinal no primeiro estágio aqui e esse primeiro estágio vai fazer aquela coisa lá toda e vai comprimir e tal e a característica dele é essa daqui ó de compressão é essa daqui ou é assim ou é assim ou é assim ou é assim sabe então ele tá sempre comprimindo o threshold dele é uma miguelagem e aí e aí e aí e aí e aí o compressor agora vamos para o óptico o óptico dá para ser dá para ser todos os compressores dá para ser feedback ou feed forward tá tudo bem vamos para o óptico é uma amplificação e aí eu vou desenhar de um jeito aqui o seguinte você tem um potenciômetro que tem o volume e tem uma outra amplificação tá tem um plugin da Waves pausa aí tem é no mundo inteiro no mundo inteiro tem pessoas que não sabem usar o compressor no mundo inteiro e aí a galera começou a usar o Clip Gain por pura ignorância de não saber usar o compressor talvez o Clip Gain seja usado na desculpa de por exemplo às vezes é o vocal grita muito você vai na mesa e abaixa um pouquinho ali sacou fez uma automãozão ali na mesa ali beleza aí veio o Clip Gain ou então o volume mesmo ali na Pro Tools ali que você abaixa enfim mas aí cara você exagera isso um pouco e entra para a área da ignorância de não saber mexer no compressor e aí tem gente que faz o Clip Gain na voz inteira assim na música inteira é a pessoa que não sabe que existe um equipamento que faz isso e ele não sabe usar também porque a primeira coisa que ele fala é que vai variar o som vai mudar o som vai não sei o que no som vai fazer alguma coisa no som entendeu isso é pura ignorância do cara uma ignorância no sentido de não saber mesmo e vem uma cultura de ignorância dessa tem pessoas lá atrás que não sabiam mexer e depois ganham o Grammy aí agora o outro cara que gosta do trabalho dele acostumou com o som do trabalho dele e aí vem com a confirmação do Grammy e vem repetindo essa história ao longo de muitos anos e isso acontece no mundo inteiro não é só brazola não a Waves lançou um plugin migué que em vez de ser um compressor é um compressor só que em vez de ele mostrar Gain Reduction GR ele mostra um fader mexendo assim é um compressor cara você vai ver agora que é um compressor bom então vamos supor que eu estou no fader aqui e toda hora que eu falo eu mexo nesse fader tá ligado? tô fazendo isso com a voz com a voz aqui tá bom? então se eu gritei eu abaixo o volume se eu não grito eu deixo o volume aqui oh que legal aí tem uma pecinha que chama LDR e eu vou colocá-la aqui vou colocar direito né esse LDR com esse resistor ER aqui esse aqui é um LDR vai fazer um divisor de tensão então quando o valor desse resistor desse LDR aqui for muito baixo no caso desse circuito o áudio vai vir todo direto praticamente noventa e tantos por cento pra cá e quando o valor for muito alto o áudio morreu ele fica todo no LDR tá? opa e se eu puser uma luz aqui uma luz normalmente é um LED que a galera usa mesmo sendo no LA2A é um LED só que é um LED das antigas então eu vou fazer o seguinte quando eu falo esse LED acende então eu posso pegar depois da amplificação a mesmo circuito de detector com o áudio transformando em também retificando e fazendo o ataque e o release mas depois eu tenho que meter um buffer para ligar esse LED confusão né? ou seja toda hora que eu falo essa luz acende ei a luz acendeu ei acendeu então quando essa luz acende esse LDR vai a resistência dele abaixa e a iluminação passa olha que maravilha é o contrário hein se a resistência tem que ser o contrário porque o que eu uso é o contrário então toda hora que eu falo a resistência dele aumenta agora perdi a porra toda aí entendeu né? ele mexe na resistência como se estivesse mexendo no volume que é a mesma coisa o tempo inteiro o compressor é um limitador de volume é um leveling amplifier então se você tivesse a manha de ouvir e ficar mexendo no volume perfeitamente ali juntinho com a voz cincadinho você ia ser um compressor manual cara manual compressor e a sua lerdeza ali de abaixar o volume é um ataque e a sua lerdeza para voltar o volume é o release é só isso e por isso que eu estou te falando que o que você faz de clip game é um compressor só que você não sabe setar o compressor do jeito que você quer você faz ele na mão é só isso qual a desvantagem disso de fazer o clip game? porra você vira um burro de carga de computador né velho e o dia que você pegar num compressor você nunca vai saber mexer num compressor sacou? a desvantagem é tipo assim é ridículo você pegar o mouse e ter que fazer um negócio na música inteira na música em foco inteira não existe essa música tem que tocar cara você tá ligado? tem que tocar e funcionar sacou? aí na hora do sol na hora do sol você pisa num pedal de booster e toca o seu solo vai aumentar de volume depois você pisa de novo e volta pro refrão ali tranquilo você tá ligado? a música tem que funcionar isso aqui é a regra pra mim é a regra número 1 a música tem que funcionar tem que tocar do início até o fim e tocar bem do início até o fim aí sim você grava e vai funcionar entendeu? então pra isso acontecer a gente tem um monte de coisa a gente tem hoje e foi construída de verdade em cima dessa história desses equipamentos de tudo um delay que você pisa no delay depois você pisa de novo o som do delay continua mas o sinal não é mais processado dentro do delay pra que? você tá fazendo solo você acabou o solo pisou e entrou e o guitarra vai ficar sacou? que lindo entendeu? enfim, existe os processos pra trabalhar você tem que conhecer mas lembra disso cara toda vez que você pegar o mouse e ficar uma hora ali mexendo na música pra ela funcionar alguma coisa tá errada eu já editei muito em bateria ficava aqui 40 minutos por música por quê? alguma coisa tá errado né? as vezes o baterista toca muito mal as vezes eu tô sendo só um idiota de querer botar a bateria no tempo sem necessidade alguma sem usar o ouvido primeiro por exemplo pode ser qual que foi? cada um sabe o seu né? bom, então já matei o óptico o óptico pode ser fora o watch também o que que é fora o watch? eu pegar esse sinal aqui ó é ridículo mesmo mas eu pegar esse sinal e botar desse aqui ó antes antes de comprimir ele já acende e já sai comprimindo lá na frente a vantagem é que você consegue comprimir muito mais o feedback ele tem um limite ali né? você vai gritar pra caralho ele tá comprimindo comprimi já cara já comprimi não dá pra comprimir mais o óptico tem um limite ali também muito interessante você entende que a lâmpada acende ou apaga tá ligado? então se eu falei ah ela acendeu eu falei ah ela acendeu também então o que que é isso? isso aí é o ratio é o máximo que ela chega então a gente tem o ratio aqui ó agora a gente tem o ratio no óptico e esse ponto aqui o ni é onde o led começa a acender e ele não acende mais ele já acendeu até o máximo então esse vai fazer o ni do óptico e ele tem um volume máximo tem muita gente quando eu comecei a fazer compressor o primeiro que eu fiz foi o óptico e eu tava testando ele sem sem VU sem nada e o led aceso pra caralho e o negócio tocando e eu fui assim cara não tá comprimindo nada tá assim seu animal eu falando pra mim mesmo né só que o meu áudio tava rolando aqui ó não tava passando pelo ni então a impressão de compressão minha já era porque ele tava numa faixa linear pro áudio funcionar bem ele tem que passar pela faixa ele tem que tá rolando aqui ó pra ele passar por esse ni por esse threshold e trabalhar o ni aqui pra você ouvir o comprimir pra caralho porque se o som comprimir pra caralho no início de ficar aqui ele não vai dar som nenhum e eu ouvi já pessoas falando isso que comprime e não ouve muita coisa é porque a gente tá na região linear do compressor o led tá só aceso sacou? só aceso só então não tem impressão nenhuma de compressão ali sacou? foda isso né? cara eu aprendi assim horrores construindo compressor horrores muito 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 foi muito foda uma experiência de mais 10 anos que eu tenho construindo compressores tá ligado? é muito doido isso o primeiro vídeo de compressor meu que eu coloquei ali eu até tirei pra poder fazer um melhor que talvez seja esse aqui mais detalhado né? porque agora tem todos os tipos de compressor bom então a característica do óptico se ele tiver um ni muito alto que é muito difícil porque o led acende numa região muito pequena então a não ser que você faça um circuito bem preciso pra trabalhar ali tipo entre 1,8 e 2, poucos volts aquilo ali ser a banda inteira do ni o máximo que você conseguir você vai fazer um puta compressor óptico sacou? só que aí você vai ter que ser no mínimo um engenheiro eletrônico com experiência nisso pra você conseguir projetar o buffer que trabalha nessa região aí sacou? a maioria das pessoas técnico eletrônica ou então mexe com eletrônica por hobby copia o projeto então fica impossível impossível você projetar um compressor do zero um compressor do zero você projetar é muito difícil é... eu por exemplo demorei muitos anos cara uns 6 anos 7 anos mais ou menos pra conseguir fazer um varimu funcionar aí ele ainda virou vários vários projetos vários que eu fiz vários projetos deles dele até que um dia eu fiz uma maleta feia de metal e... funcionou bem funcionou mesmo falei caralho agora funcionou o negócio agora funcionou e aí ele ganhou o nome de maletompe foi o primeiro compressor varimu meu que porra funcionou pra caralho mesmo de verdade né muito doido isso e desde então eu mudo o circuito dele todo dia cara todo dia eu mudo o circuito dele volto e faço ideias que eu já tinha feito e mudo e melhoro a fonte pra cá pra cá enfim pra você ter uma ideia do tamanho da evolução da parada porque é só eu cara eu não recebo dinheiro de ninguém pra poder ficar projetando as paradas né senão e claro que eu ia demorar muito menos tempo antigamente você tinha os caras que eram os engenheiros que faziam as coisas que desenvolvia tipo os tesla da vida os os né os os enfim essa galera aí todo mundo todo mundo aqui ó todo mundo aqui e aí os caras viviam dentro do laboratório e recebiam dinheiro pra fazer esse tipo de pesquisa né pra descobrir essas coisas né olha que doideira hoje não existe isso mais eu acho agora vamos pro pro vca que é o que todo mundo acha que é o melhor né então tá agora o vca vou até escrever o nome dele aqui ó deve ser voltage control e de amplifier acho que é isso aí chutei que que é o vca ele é feed for watch cara ele nem é feedback não então ele pega um sinal antes aqui passa pelo detector cara detector é igual pra todo mundo tá bom ah não na verdade ele vai ele vai ele vai pra um vai já vai pra um um circuito que faz essa porra toda todo mundo junto ali e tal esse circuito ele vai fazer o seguinte circuito vai fazer o seguinte vou dobrar o refrão dobrar o ele varia varia o volume aqui o ganho em db aqui o volume hein volt volt por volt volt por volt ele tem uma taxa de variação de volt por volt aqui que varia também pela tensão de entrada aqui só que incrivelmente usando a tecnologia de transistor então você não tem variações igual a válvula tem aquela variação assim ah vai mais menos limite e tal não você pode ir em zero volume zero zero mesmo zero até o máximo e linear por isso que a gente usa o VCA nas mesas a gente né a gente usa o VCA uma vez o cara falou assim é a gente não está usando mais esse VCA vintage e tal VCA vintage é da da SSL eu falei ué a gente você trabalha na SSL não representando ah vendedor vendedor da SSL e está falando aí que a gente não usa mais desde a década de 80 mostrava vocês um circuito de VCA mais famoso de todos e a DBX a DBX que tem essa tecnologia aí esse é um compressor dessa mesa aqui ó solid state logic nunca ouvi falar dessa mesa mas deve ser esse é o original Zeta do que fica famosaço nessa mesa cara mas antes de ter um compressor VCA o VCA era usado para salvar informações de fader então você tem a mesa de som tem uma mesa de som por exemplo aqui tem um canal de uma mesa que tem VCA essa mesa tem VCA então aqui ó é cada fader só no fader que essa mesa tinha tá essa mesa só tinha no fader cada fader esse potenciômetro aqui não passa áudio por ele passa uma tensão então o que que eu vou fazer como funciona essa mesa eu tenho meu canal aqui canal com equalizador com pré com tudo funcionando ele passa pelo fader e vai embora na verdade esse sinal aqui de áudio isso que é áudio passa pelo VCA tá e o fader tem uma tensão aqui de mais sei lá 5 volts não sei quantos volts é aí vai para o fader o fader vai para o VCA então eu tô injetando no circuito de VCA uma tensão DC e o VCA controla o sinal de áudio da saída então essa mesa se eu desligo o VCA dela ela não sai som nenhum o fader para de funcionar beleza isso torna a mesa cara é uma mesa da Yamaha essa mesa aqui é uma mesa bem mais cara todo channel strip que te tem VCA é um channel strip de uma mesa mais cara então a gente tem vários níveis de mesa tem as que tem uma placa inteira com os canal tudo lá que essa é a mais baratinha tipo as maqui vale nada você tem as mesas que tem blocos de quatro canais que é as de oito canais né tem umas umas lero lero aí um soundcraft aí esqueci o nome não é soundcraft não cara é igual que eu tenho ali ó esqueci o nome que é umas de oito em oito canais os blocos que é tudo o SMD lá dentro que é uma mesa barata também não vale nada principalmente porque SMD estragou você não conserta aí você tem umas Yamaha MC2404 que é de quatro em quatro canais tá melhorando aí você passa para as Yamaha soundcraft aí tem outras mesas que tem o channel strip separado então toda mesa que tem um channel strip separado é mais valiosa ela é mais cara primeiro claro óbvio que você tem um canal dedicado para ser um canal só então isso vai encarecer muito a mesa muito muito a fabricação dela vai ter que ter um cabo para conectar todos os canais dentro dela vai ter que ter muita coisa né e a vantagem é que se um canal estraga você troca por outro canal então essa mesa obviamente é mais cara são as mesas que a gente faz os channel strip tem um ali em cima ali esperando colocar a fonte nele aqui ó peguei dois canais da mesa bota num casezinho de madeira aí você liga o pré liga tudo isso aqui também vai ser oito canais de entrada oito canais de saída você põe no rack padrão rack você vai ter lá de bobeira oito canais com oito press que delícia só que eu não estou usando o VCA dessa mesa não dá para transformar esse VCA num compressor não claro que dá dá para fazer qualquer coisa se quiser você vai ter que só ralar um pouquinho para você poder nossa descobrir onde é que a entrada e a saída e enfim as coisas assim né mas ai ai deu até preguiça aqui cara tudo dá para fazer mas é o que eu te falei bicho se eu recebesse para ficar fazendo né aqui o dia inteiro pesquisando as coisas com certeza eu construiria um compressor em cima do VCA do Feider tá fácil sacou fácil bom tem agora sim a gente entra no nível de uma SSL de uma Nive é ai você tem uma ideia porque que uma SSL Nive são caríssimas uma Amec Galileu por exemplo eu tenho um canal ali da Amec Galileu porque que esses tênis dessas mesas são incrivelmente caros mais caros porque eles têm acredite se quiser eles têm um VCA por potenciômetro aqui em cima e aqui embaixo normalmente é um VCA com automação né ai sim você tem automação que é um motor que ele não é manual é um motor que decora o número que ele salva o número né de tensão e ai quando você liga a mesa ele baixa os Feider tudo pra zerar e vai coloca os Feider tudo no lugar os potenciômetros não coloca no lugar o VCA só faz você conseguir fazer um recall na mesa então a mesa é total recall uma uma Nive uma SSL tudo por causa do VCA independente cara que que significa cada potenciômetro desse daqui ele tem uns uns três andares às vezes é duplo né dois andar pra selecionar a frequência e o último andarzinho é sempre de 10k o valor esse andarzinho tem uma tensão nele e ele salva essa tensão então cada canal desse numa mesa SSL salva todos os valores dos VCA aqui em todos os potenciômetros vou passar devagarinho imagina que é um SSL então todos os potenciômetros aqui tem um número de VCA cinco quatro dois dois e meio três e não sei o que esse VCA obviamente é convertido em digital e ele tem uma certa quantidade de bits ali pra poder precisar melhor ali o valor mas não precisa ser muita coisa porque você vai mexer na mão aqui né e isso aqui também não tem a precisão bonita não um DB aqui porra nenhuma né é engraçado que tem gente que fica com preciosismo absurdo quando vai mexer no computador mas se der uma nível pro cara você não vai ter mais essa precisão absurda de um DB é assim é o mínimo quando a gente conversa de analógico e óbvio é inaudível também porque senão a coisa não teria sido construída desse jeito né se menos de um DB fosse perceptível as coisas seriam construídas menos de um DB hã? o que você falou aí? ah mas tem muito equipamento com... claro por que que tem equipamento assim? porque o povo quer então você dá pra eles fazer um equipamento ali com meio DB de passo 0,2 DB ninguém fica até assim oh que foda é isso aí cara o digital atrapalhou muito porque o... quando você coloca 0,2 DB você já vê o VU meio assim igual meus dedos aqui ó aí você já fica assim tá desequilibrado o L do R sacou? dá uma sensação ruim até eu tenho mesmo olhando assim fica assim ó e aquilo ali é 0,2 DB cara tá longe de ser audível bom então agora você entendeu muita coisa você entendeu o que que é o VCA por isso que eu deixei ele por último você entendeu o que que é uma mesa com VCA o que que é uma mesa com automação essa mesa não tem automação no fader por que? simplesmente que o fader dele não tem... não tem motor ele já tá ó 1, 2, 3 pino aqui só um fader comum da Alps ou... é Alps é Alps né é um fader de alta qualidade na época era muito bom esse fader grande uma estreia de carvão gigante é... mas ele não tem motor então ele simplesmente salva aonde eu coloquei eu coloquei aqui ó aí ele passa a tensão e salvar aqui é... se fosse de 0 a 5 né aqui seria sei lá 4,2 volts sei lá né aí ele salvou lá 4,22 volts e aí aqui em cima tem um VCA aqui uma bolinha que ele vai te falando ele vai te mostrando ali aonde tava o fader então você coloca a mix toda de novo no lugar ali sacou? na mão então você liga o VCA carrega o valor daquela música a música tal banda tal aí você dá enter aí a mesa tinha um computadorzinho que... computadorzinho pode ser só um negocinho assim que salvava ali os valores em alguns... às vezes ele tinha lá 20 valores que ele salvava né valores de toda a mesa inteira então ou seja você... load e vem colocando a mão aqui os valores de todos os faders e acabou é só isso só isso que é o VCA da mesa só que imagina essa tecnologia cara muitos anos atrás é muito... muito dinheiro investido na mesa por isso que a mesa fica muito cara então o Channel Strip que tem VCA era de uma mesa mais cara bom... já que a mesa é mais cara então a gente também gasta o equalizador dela que aí você vai ter um equalizador de um, dois, três, quatro bandas com frequência com filtro de grave enfim... o equalizador também cada mesa tem o seu cada mesa tem uma banda cada mesa tem uma frequência então muda muito muito essa mesa tem um som do equalizador aquela outra ali que eu mostrei ali em cima tem outro som de equalizador então cada mesa de som vai te dar um equalizador e ele vai funcionar bem para alguma coisa melhor vai funcionar melhor para alguma coisa bom... é... então vamos voltar finalmente aqui no compressor VCA eu acho que agora você já até entendeu o que que é né em vez de ter um fader não vai ter um fader mais então vai ter um circuito de detector antes desse negócio aqui separar bonitinho né então aqui tem o circuito de detector e esse áudio entra no circuito de detector o circuito de detector faz o ataque o release o ratio o knee aí sim você faz tudo o que você quiser nesse circuito de detector tudo eletronicamente falando isso aqui é analógico tá viado isso aqui não é digital não tem clock quando tem clock é digital não tem clock é analógico cara fixa essa ideia na sua cabeça que você vai ficar tranquilo ah o transistor é digital não velho o transistor é analógico zé aí então o computador valvulado é analógico ou digital é digital mas é de válvula eu velho você pode fazer dígitos usando válvulas tá ligado galera é burrinha né velho é muito burra bom então o compressor VCA tem essa característica aqui como é feed for ward ele consegue uns ataques lá nos microsegundos cara microsegundos então qual que é a vantagem disso bicho isso não fica mais musical tá isso começa a distorcer pra caralho então você consegue um som ultra desgraçadamente distorcido com o VCA você tá acostumado com o SSL plugin né pois é o dia que eu construí aquele SSL ali eu peguei eu peguei com o William Luna e o filho dele lá na Companhia dos Técnicos a gente entrou lá na Companhia dos Técnicos aí o filho dele eu esqueci o nome cara perdão ele pegou ah será que dá pra fazer isso funcionar eu eu comprei o SSL vintage eu falei caralho me dá esse negócio aí aí peguei fui lá pro laboratório lá em Petrópolis cortei deixei sobrando só a parte do SSL do compressor que tinha aqueles mesmo VCA vintage porque a mesa era da época cara era da BMG Ariola sei lá da galera lá e aí a gente construiu numa caixinha dessa aqui o compressor botei pra funcionar cara não fiz nada só fiz a fonte potei entrada e saída só o negócio é tão incrível aí eu descobri que esse plugin dessa de SSL Comp não é nada nada não se alguém compara o plugin da SSL Comp com o compressor da SSL ele colocou ao contrário ele fez no plugin e setou o compressor da SSL porque quando eu comecei a mexer nele eu falei meu Deus aonde esse compressor vai é muito cavalo o negócio não tem nada a ver com o plugin é só um pedacinho dele um trechinho dele ali que você consegue comparar que eu não perdi nem tempo sacou? então sempre que você vê uma comparação de um AB assim tem uma grande sacanagem nisso sempre sempre que tem uma comparação entre um analógico e o plugin que simula aquilo tem uma sacanagem grande que é a simulação que você tá ouvindo que fica igualzinho tudo bem eu também concordo com isso fica igualzinho só que fica igualzinho só naquele pedacinho ali naquele trecho ali naquela faixa o resto ali não tem nada a ver sacou? então enfim mas beleza eu uso plugin pra caralho não tem problema nenhum eu comprei da Universal Audio os plugins da Universal Audio sacou? parei de usar o plugin cliquei aqui e parou de filmar então enfim eu tava falando que eu uso muitos plugins cara mas o plugin é numa região muito limitada ali do equipamento de verdade bom beleza então acabei acabei o terceiro compressor aqui eu acho que já deu pra entender né o VCA então você chega a limites inimagináveis pelo ser humano e obviamente é muito difícil uma pergunta que você tá tendo aí é muito difícil você pegar um compressor e deixar ele igual ao outro sacou? um VCA ser igual um Varimu? mas nunca nem fudendo é muito difícil o Ni tem que ser gigante entendeu? então e ele não tem trecho de um compressor de um ratio cara não sei qual que é o ratio então você tem várias coisas pra mexer no VCA que você não consegue chegar no som do do Varimu e o Varimu varia muito porque ele varia a distorção harmônica a válvula o tipo de todo tudo o circuito de detector dele mais forte mais fraco se retifica full se retifica half sabe? então assim cada compressor é um compressor cada compressor é um compressor o VCA é o que você consegue distorcer muito o Varimu é mais musical o óptico fica ali no meio termo ali então não existe o que você pode mexer com qual estilo de música na verdade nenhum equipamento discrimina estilo de música tem nada a ver isso e agora o diodo infelizmente eu esqueci o nome do compressor que usa diodo pra comprimir esqueci o nome RCA VCA parece que é o nome de uma rádio principalmente porque é uma rádio que usava então é um compressor assim ele é de um ele é de dois dois rack às vezes de um rack só ele é meio meio cinza claro tem um velzão no meio assim e tem uma tampinha tem um negócio que você tira a tampinha pra fora esqueci o nome desse negócio como é que ele funciona ele usa a curva se a gente observar a curva do diodo é tipo assim sabe uma curva do diodo ele usa esse trecho da curva aqui ou esse aqui eu não sei qual tá então esse trecho da curva aqui que a gente tá falando de um pedacinho que trabalha entre tipo de 0 a 0,7 volts um negócio assim sacou então nesse pedacinho aqui de tensão você tem uma curva e a gente usa essa curva com o ponto que sente nela ali com você faz um bias ou então pode usar um nego não sei como é que faz nunca fiz então nessa nessa curvinha do diodo que você usa como compressor com a curva de compressão ali entendeu então é só isso só isso porque a curva a curva é o que vai te dar o ponto que sente que vai trazer você aquela taxa de variação ali né e vai trazer o ganho né no final da história então você muda aquele ponto ali com a mesma história do varimu fazendo o detector e tudo só que você injeta no diodo e essa variação né é um cu de micróbio de variação ali foi só para finalizar o vídeo agora eu vou ter que emendar a porra do vídeo de trinta e tantos minutos com um vídeo de três minutos só mas eu vou upar os dois foda-se é só para vocês verem então quatro tipos de compressor acho que falei para caralho tem mais nada para falar não um beijinho e até o próximo